Eu quero saudar em especial a Guarda Municipal. Senhor Presidente, mais um dia que me honra muito estar nessa Casa, fazer parte de um mandato de grandes vereadores, de vereadores novos, e como que essa Casa aqui, Senhor Presidente, tem atuado em relação ao diálogo, em relação ao Executivo, e como que o Executivo tem atendido essa Casa aqui de maneira tão respeitosa. Em vários motivos, em vários atos que essa Casa tem levado ao Senhor Prefeito, imediatamente ele tem atendido, tem procurado atender, tem procurado resolver no diálogo, e isso aí me traz hoje mais um dia, um dia de orgulho de fazer parte desse mandato, de ver em um dia aonde essa classe, a felicidade que eles estão aqui nessa Casa, e vendo como que essa Casa aqui tem atuado em diversos pontos, em diversas linhas na nossa cidade. Eu fiz parte também de uma comissão, e todos sabem que a gente levou ao final, a gente levou os relatórios, e a gente sabe que a comissão que pegou esse problema, que é a parte da escala da Guarda Municipal, aí está a resposta. O Prefeito Municipal atendendo mais um requerimento dos vereadores, então eu parabenizo a todos os vereadores nesse momento, parabenizo vocês, Guarda Municipal, e mais do que merecedor. Esse dia, em especial, eu falo em relação a vocês, em relação ao funcionário público, em que o Prefeito foi o único que eu acompanhei que viesse dar 9,6% para o funcionário público, então eu me faço neste dia de hoje, e divido com os diversos vereadores o tamanho da minha felicidade, e parabéns vocês, Guarda Municipal.